O SMS é o canal de marketing com maior impacto imediato. 90% das SMS são lidas em menos de 3 minutos. E no Egoi são muitíssimo fáceis de criar e enviar. Vá ao menu, Comunicar. Em, SMS, clique em Criar. Na janela que aparecer, escolha a lista de contatos que vai receber a SMS, e se será apenas um envio ou não. Clique então em Avançar. Escolha de que forma vai criar a SMS. Pode criá-la do zero, ou usar um dos modelos de mensagem já prontos. Dê um título à mensagem, e clique em Avançar. O nome é interno, e não será visto pelos seus contatos. Aparecerá o editor de SMS do Egoi. O remetente é um número, ou nome, que os seus contatos verão quando receberem a SMS, e que lhes diz, quem enviou a mensagem para elas. Normalmente, já está aqui selecionado o número com que criou a sua conta Egoi, mas pode escolher, ou adicionar outro. Agora, é só escrever a mensagem que quer enviar. A pré-visualização mostra como vai ficar. Pode usar a opção Testar a entrega, para enviar um teste para o número que quiser. Quando tudo estiver testado e pronto para enviar, clique em Avançar. Escolha então se o envio vai ser feito já, ou se fica programado para um certo dia e hora. Se quiser enviar a SMS para um segmento da sua lista de contatos, vai também escolhê-lo aqui. Por último, clique em Avançar, para ver o resumo final do envio. Aqui, o Egoi mostra tudo o que foi configurado nos passos anteriores. Reveja todos os pontos com atenção, e confirme cada um deles. Tudo pronto e confirmado? Então clique em Enviar a campanha. Ela entrará na fila de envio, e deverá ser lançada nos instantes seguintes.